O tiro te acertou Não se sentiu nada Teu amor foi embora e você nem pergunta Que os dias da manhã sem você nem levantar As cores foram embora e você nem se pintou O açúcar foi embora, levou todo o sabor Tristeza pois o véu em você te secou Agora tantas foram embora, só você se pintou A bomba explodiu e você nem viu claro Veneno tá na veia e você não quer curar Teu amor foi embora e você nem pergunta Que os dias da manhã sem você nem acorda As cores foram embora e você nem se pintou Foi que a de um corte se me aliviou O açúcar foi embora, levou todo o sabor Quantas vezes vão passando nesse dia Tristeza pois o véu em você te secou Agora todas foram embora, só você se pintou Fazendo amor Depois que arde o corte sempre alivia E quantos meses vão passando anestesia E quantos meses vão passando anestesia E quantos meses vão passando?